Neia Litoral de São Paulo Lá em Juquei Era carnaval Todo mundo mutilou Eu que não sou bobo Fiquei mas nunca é Brunei pentei Porque já tô calejado Mas fiquei retardado Ganhei lido assim Tava vendo Tudo embaçado E alguém do meu lado Me dizendo assim Oh meu gostoso Meu gostosinho Toda a gente Ficamos sozinho Venha comigo Te mostro o caminho Venha com a Neia Para o paraíso Neia 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 Carlin Neia 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 O nome dela Era Carlin Neia Mas o nome era só um detalhe Eu tava na vibe de só curtir Adorei seu cabelo liso E o seu sorriso me fazia rir Vi que já estava no paraíso E comecei o serviço ali na multidão Aqui não Aqui não Aqui sim Tô gostosão Venha comigo Te mostro o caminho Venha com a Neia Para o paraíso Neia 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 Carlin Neia 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 O nome dela era Carlin Neia Até o momento Ninguém tinha me zoado Pois seriam os mal lavados Falando do social E cabeçudo O João beijando O canhão na frente De todo mundo O cag e o artista Esfilando na pista Com as varangas de mão dada E o Ailton Achando bonito Pega a prima feia Da minha amada Mas nenhuma delas Se comparava A ela E o nome dela Era Carlin Neia 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 Carlin Neia 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 Nome dela Era Carlin Neia 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 Carlin Neia 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 Nome dela Era Carlin Neia Ah...